Vamos te deixar informado de tudo o que aconteceu no cenário policial. O oferecimento desse time VIP de parceiros, destacado em nossa tela interativa vertical. E eu começo falando da Energi Luz Design. São produtos exclusivos e de alto padrão. Conheça a Energi Luz. Eu também falo agora do Espíndola Materiais de Construção. Imagina você, na hora de construir ou reformar, poder parcelar as suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Somente no Espíndola Materiais de Construção, em Tijucas. Nada melhor do que você ter o seu carro andando com combustível de qualidade. E para isso, o Posto Chiquinho é referência. Abasteça e sinta imediatamente. A diferença é combustível de qualidade. Posto Chiquinho. O Titico Despachante também deixa o documento do seu veículo em dia. Olha só, surgiu um imprevisto? Não tem problema. Fale com o Titico, o despachante amigo, para todas as horas. E é claro que eu também falo do Caíto Colchões. Olha só, você pode chegar no final do ano e ser surpreendido no sorteio e ganhar uma cama box, baú e também cabeceira. Imagina só, vai trocar o jogo de quarto por completo. Sabe como participar? Entra no Instagram do Caíto Colchões. Bora lá de informação, muita coisa acontecendo na nossa região. E olha, a polícia tenta de todas as maneiras combater os golpes que acontecem na região. É cada vez mais difícil, né? Porque os golpes estão muito, muito parecidos com a realidade. Como por exemplo este que vocês vão ver agora. O famoso golpe do falso aluguel. Isso tem acontecido muito aqui no litoral, né? Bombinhas é uma das cidades que mais sofrem com isso. Porque é um dos destinos mais procurados. Imagina você, aluga um imóvel, paga esse imóvel e quando chega na cidade para veranear, infelizmente, se depara com uma situação constrangedora. Mas a polícia tem trabalhado e realizou esta semana a operação Anúncio Fake. Ontem, a Polícia Civil, em conjunto com o Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos, lançou a segunda fase da operação Anúncio Fake. A ação visa combater o golpe do falso aluguel e inclui a execução de seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Rio Grande do Sul. A operação foca em desmantelar uma organização criminosa que fraudava vítimas em Santa Catarina, com prejuízos significativos para os turistas que buscavam aluguéis falsos para férias. Além das prisões e buscas, a nova fase inclui o bloqueio de até R$ 150 mil em contas bancárias dos investigados, a apreensão de imóveis e veículos e o congelamento de criptoativos associados aos suspeitos. Pois é, gente, quanta coisa, né? Deixa a gente de cabelo em pé. Agora a gente vai lá para Nova Trento. Por lá, munições e também uma arma branca acabou sendo apreendida pela polícia. Na tarde de ontem, a Polícia Militar de Nova Trento realizou uma barreira policial na rua Fernando Fachini, no centro da cidade. Durante a fiscalização, um veículo Gol com os vidros escurecidos foi abordado. O motorista se mostrou apreensivo, o que despertou a atenção dos policiais. Ele já era conhecido pelas autoridades por possuir antecedentes criminais, incluindo porte ilegal de arma de fogo. No veículo também estavam uma mulher e uma criança. E durante a revista, os policiais encontraram 34 munições de calibre .38 em uma sacola plástica debaixo do banco do motorista, além de um canivete na porta ao lado do condutor. A mulher alegou que as munições eram suas, que as havia encontrado na casa de um primo, mas não soube informar se eram recarregadas ou a quantidade exata. Ela afirmou que levaria o material para um sítio em Nova Trento. Já o homem, por sua vez, informou que havia vendido a arma. Ambos foram conduzidos à delegacia de Brusque para os procedimentos legais. Mais de 30 munições. Agora a gente fala de outro caso. Desta vez, a detenção foi de um casal. E por furto, eles estavam com 90 quilos de fios de telefone. Esta madrugada, uma mulher de 47 anos e um homem de 42 foram presos pelo furto de aproximadamente 90 quilos de fios de telefone em Brusque. A abordagem ocorreu por volta das 4h10, no bairro Santa Terezinha, após uma denúncia que levou os policiais ao local. Os fios foram encontrados dentro do carro dos suspeitos. E o casal foi conduzido à delegacia de polícia civil para as devidas providências. Agora o que nós vamos mostrar para você, olha. Droga avaliada em cerca de R$ 35 mil. O suspeito foi preso por tráfico. Na tarde de ontem, a polícia militar de Balneário Camboriú prendeu um homem de 39 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. A operação foi conduzida pela equipe tático, que localizou o suspeito na rua Dom Afonso, após informações apontarem que ele utilizava um voyage para entregar drogas. Durante uma tentativa de fuga, o suspeito descartou uma sacola plástica, posteriormente encontrada pelos policiais, com aproximadamente um quilo de skunk. Droga avaliada em R$ 35 mil. Além disso, foram apreendidos R$ 500 em dinheiro, dois celulares e um caderno com anotações do tráfico. O homem que foi encaminhado à delegacia de polícia e o veículo foi removido ao pátio. Bom, são estas as informações desse cenário tão importante da nossa região. Mais informações vocês acompanham no vipsocial.com.br